Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a questão 28 da prova de matemática do ITA 2015. Sejam α e β números reais não nulos, determine os valores de B, C, D, bem como a relação entre α e β para que ambos os sistemas lineares S e T a seguir sejam compatíveis indeterminados. Então, você tem aqui o sistema S e você tem o sistema T, ambos com duas equações e duas incógnitas. Esses sistemas devem ser compatíveis, ou seja, possíveis e indeterminados, ou seja, não devem admitir solução única, devem admitir infinitas soluções. Muito bem, sabemos que α e β são números reais não nulos. Observe que se por acaso B, C ou D fossem nulos, os sistemas seriam determinados. Por exemplo, se o C fosse nulo, você ia ter zero aqui, você ia ter y igual a β. Você ia poder trocar aqui e encontrar o valor de x. Então, o sistema seria determinado. Olha para essa daqui. Se o sistema admitisse D como sendo um valor nulo, ou seja, sendo zero, Então, você ia poder ter um zero aqui, você ia determinar o valor de x, trocar e encontrar o valor de y. Como nós não queremos que o sistema seja determinado, então nem B, nem C, nem D são iguais a zero. Ninguém é igual a zero. Nem B, nem C, nem D, nem α, nem β. Certo? Isso nos permite escrever uma igualdade entre frações, uma proporção, onde você vai ter 2 está para C, assim como B está para 1, assim como α está para β, porque o sistema é indeterminado. Então, essas duas equações, na verdade, funcionam como uma sola. São equivalentes. Uma foi obtida da outra pela multiplicação por uma constante. E essa constante não nula. Certo? Bom, essa é uma característica para sistemas indeterminados. Esses sistemas com duas equações e duas incógnitas, hein? Então, nós podemos escrever a seguinte proporção. 2 está para C, assim como B está para 1, assim como α está para β. Essas duas equações correspondem a retas coincidentes no plano cartesiano, como eu comentei no vídeo que eu fiz anterior a esse aqui. Então, se você tiver dúvida nesse assunto, você pode dar uma olhadinha no vídeo anterior. É interessante a gente perceber que α e β são reais não nulos. O sistema não é homogêneo, por exemplo, também. Isso é importante a gente perceber. Certo? Então, aqui também devemos ter algo semelhante. C está para 4, assim como 3 está para D, assim como α está para β. A gente pode escrever isso com tranquilidade, porque C é diferente de zero, D é diferente de zero, β é diferente de zero. Então, a gente pode escrever isso com tranquilidade. Bom, essa condição deve ser satisfeita para que o sistema seja indeterminado nas condições que a gente tem, com α e β não nulos, certo? E daí, professor, o que é que eu faço? Bom, α sobre β é 2 sobre C. α sobre β é C sobre 4. Isso significa que 2 sobre C é igual a C sobre 4. Multiplicando em cruz e igualando, você vai ter o quê? C ao quadrado igual a 8. Então, C tem duas possibilidades. Ele pode ser mais ou menos 2 raiz de 2, que a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, você tem C ao quadrado igual a 8? C pode ser com mais ou com menos. Isso divide o problema em dois casos. O primeiro caso com C igual a 2 raiz de 2 e o segundo caso com C igual a menos 2 raiz de 2. Vamos fazer o primeiro caso. E você vai observar que dele facilmente a gente conclui os resultados para o segundo caso. Por exemplo, para determinar o valor da letrinha B, a gente pode utilizar essa igualdade de frações aqui trocando o C por 2 raiz de 2. É o que a gente faz e determina facilmente, simplificando esse 2 com esse 2, racionalizando que o B é igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Determinamos o valor de B quando C é 2 raiz de 2. O B é raiz de 2 sobre 2. Para determinar o valor da letrinha D, a gente pega essa igualdade de frações aqui, troca o C por 2 raiz de 2 e multiplicando em cruz, simplificando, coisa que você faz sem dificuldade, você encontra D igual a 3 raiz de 2. Finalmente, a gente quer a relação entre α e β. α e β, você vai ter aqui, α sobre β é 2 sobre C, o C sendo 2 raiz de 2. Simplificando por 2 e multiplicando em cruz, você encontra β igual a raiz de 2 vezes α. O segundo caso vem desse primeiro caso, porque a única diferença é que o C seria negativo. Então, todos esses caras aqui ficariam com sinais negativos. É fácil você observar. Então, a solução do problema é composto de dois conjuntos. Um com o B sendo raiz de 2 sobre 2, o C sendo 2 raiz de 2, o D sendo 3 raiz de 2 e o β sendo raiz de 2 α e o outro com os sinais trocados. Então, esses dois conjuntos que você observa aqui com retângulos vermelhos e com retângulos verdes compõem a solução do problema. Se você gostou, clique em gostei. Se você entendeu, coloque aí um comentário. Professor, eu entendi. Se você não entendeu, coloque um comentário explicando por que você não entendeu e quem sabe a gente responde aí e tenta lhe ajudar. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!